Música Jogou lá na frente, é o Potiguar no ataque, Diego Viana vai pra cima, tocou pra Stone, ajeitou, bateu, sem perigo Preparado pra cobrança, vê quem sobe ali, bola na área, bateu, salva o goleiro Germão Ele tocou aqui no meio, ficou com o Romeu, Potiguar tenta chegar Tem espaço pra bater, Romeu bateu, segura o goleiro Busca lá do outro lado, Romeu Tocou pro Palominha, Romeu tá chegando, olha vai pintar o gol do Potiguar, chegou, entrou Gol é do Potiguar Stone, camisa de número 9 Cruzamento ali da direita, o Romeu não chegou na bola, mas o Stone, o Stone chegou na hora e abriu o marcador no estádio Barretão Lembrando que só, primeiro tempo, segundo tempo, esse evento vai tá a favor do Potiguar, né? É o Potiguar que tá no ataque, pode sair o gol, limpou, vai fazer, entrou Gol é do Potiguar Anderson Anderson, camisa de número 8 Não desperdiçou, a bola sobrou pra ele Ele driblou o goleiro Germano E aumentou Pode ficar ali no meio o Firmino Na marcação, o Capitão Liudo Firmino tocou de lado, buscando o Ailton Pode sair cruzamento na área, ajeitou, bateu Gol É do Gessiobá Saída rápida pela direita E Tutóquia ali na saída de direita, bateu Pouco também começou, Frei Paulistano e Central Olha o Potiguar chegando Pode marcar, Palominha, bateu De novo, errou o Xando, vai pintar, entrou Gol Gol É do Potiguar O Bandeirinha aqui, o Auxiliar 2, correu pro meio do campo, arbitragem, marcou a gol É dele Que entrou o Alisson, camisa 17 O Potiguar tocou pro Romeu Pode pintar o segundo do Potiguar Ajeitou o Ciel, bateu, por cima Agora o Rodrigo Lançou E tem condições O Alisson Ele pode tocar Ajeitou pra bater Agora chegou batendo forte O 3x1 O 3x1 O Wilson na marcação ali A bola fica com o Gessiobá Simval Toca pro Cláudio Trabalha a bola a equipe Do Gessiobá Olha o Cláudio Tem espaço pra bater Bateu Entrou Gol Gol É do Gessiobá Cláudio Ele entrou ali pelo meio Viu a chance Viu o espaço todo E de pé na direita Meteu lá dentro De cima Sabe o quanto esse resultado É importante 3x2 O mando de campo aqui É do Potiguar O Gessiobá Bateu Salva ali o Ferreira O Daniel tem espaço pra bater Bateu prensado Ela vai ficar ainda com o Gessiobá Tchau Tchau